3 macacos mortos foram encontrados hoje aqui em Salvador, 2 em Ondina e 1 no bairro de Castelo Branco. Os animais foram encaminhados para o Laboratório Central de Saúde Pública para que possam ser feitos exames e verificar se há relação com a febre amarela. Capoeiristas de mais de 20 países estão aqui em Salvador para a 7ª edição do Festival Internacional de Capoeiragem. O evento acontece até o dia 27 de janeiro. O evento gratuito reúne mestres renomados e capoeiristas de mais de 20 países no Forte da Capoeira, no Santo Antônio, além do Carmo. Esse festival contempla não só a capoeira, mas os folguedos atrelados à cultura africana, de raiz africana. Na programação, educadores, pesquisadores e adeptos da capoeira participam de oficinas, palestras e apresentações. Para muita gente, é uma oportunidade de mergulhar na origem da capoeira. A gente fica muito feliz de ficar aqui no Brasil, na Bahia, onde nasceu tudo. A capoeira, para nós, de fora, é muito importante. A capoeira é parte importante da cultura vivente da Bahia, do Salvador e do povo. Durante o festival, também serão oferecidas atividades para crianças no espaço Capoeiragem Mirim e debates de temas como a preservação da cultura e o espaço da mulher na capoeira. Valorizar as mestras, esses espaços. E esse evento, ele tem esse espaço também para a mulher. A gente vê a valorização desse jovem negro, dos jovens negros que jogam capoeira fora do país. A valorização deles é muito grande. E eles retornam aqui nesse encontro para se confraternizarem com seus mestres antigos, para beberem na fonte, porque aqui é a meca da capoeira.